Mas o que vai determinar esse momento é o que nós vamos fazer um pouco antes, nos momentos antes de dormir. Por isso, devemos ter muita vigilância, né? Os sonhos são o produto da emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e de relação. Daí, uma espécie de clara evidência indefinida, que se estende aos lugares mais distantes ou que jamais se viu. E, algumas vezes, mesmo a outros mundos. E, muitas vezes, a gente sonha com isso, de estar indo a um lugar que não é conhecido nosso, aqui da Terra. Nossa, eu fui num lugar diferente, onde era tudo diferente. Pode ser, sim, uma visita a essa emancipação. Pode nos levar a outros mundos, a visitar entes queridos que estão em outros planetas. Porque o espírito não tem barreiras para o espírito. O que nos limita a locomoção, aqui, no planeta Terra, de um lugar para o outro, é o corpo. Mas o espírito, ele não tem isso. Não tem barreiras físicas para o espírito. Não tem barreiras de mundos. Então, a gente pode, às vezes, ir visitar. Tudo isso condicionado, tudo isso dependendo da necessidade. Isso também tem um direcionamento. Então, são visitas, ou são lugares que a gente ainda não conhece, que a gente vai conhecer. Pessoas. Olha, eu sonho sempre que eu estou numa reunião com pessoas que eu não conheço, que não são da minha convivência. Não são da nossa convivência atual, mas já foram de convivências anteriores, ou serão de convivências aí que nós teremos no futuro, né? Daí, também, a lembrança que retraça na memória os acontecimentos verificados na existência presente ou nas existências anteriores. A extravagância das imagens referentes ao que se passa, ou se passou em mundos desconhecidos, entremiados de coisas do mundo atual, formam esses conjuntos bizarros e confusos que parecem não ter senso nem nexo. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas decorrentes da lembrança incompleta do que nos apareceu no sonho. Tal como um relato ao qual se tivessem truncado frases ou partes de frases ao acaso. Os fragmentos restantes sendo reunidos perderiam toda a significação racional. Então, muitas vezes a gente sonha, a gente tem essa emancipação e a gente mistura com fatos da atualidade. A gente se emancipa, pode ter esse contato aí com amigos do plano espiritual. E no meio do sonho, a gente já está, se a gente está muito preocupado com alguma coisa, no meio do sonho a gente mistura com coisas do consciente. Então, não há, como a gente vai ver aqui, essa explicação que as pessoas têm de interpretar sonho. Isso não cabe, né? Por que não nos recordamos sempre dos sonhos? Nisso que chamais sono, só tens o repouso do corpo, porque o espírito está em movimento. No sono, ele recobra um pouco de sua liberdade e se comunica com os que lhe são caros, seja neste ou em outros mundos. Mas como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões recebidas pelo espírito, mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, a gente não necessariamente precisa lembrar, às vezes a gente realmente não lembra. Ah, tem gente que fala, eu não sonho nunca, eu nunca lembro. Sonha sim, tem essa emancipação, só que não registra. Porque aqui a gente nota claramente essa independência do corpo e o espírito. O espírito é o ser principal, que independe do corpo para interagir. O corpo para o espírito é só um instrumento de atividade, um instrumento de trabalho, onde ele vai desenvolver a sua inteligência. Mas o espírito, ele é independente. Então, a atividade do espírito, a experiência que ele está tendo ali, que nós temos no momento de emancipação, nem sempre é registrada pelo órgão físico. Porque nesse processo de emancipação, não é o corpo que está vendo, não é o corpo, o cérebro que está registrando, não, é o espírito. É uma atividade do espírito e é independente do corpo. E o corpo não necessariamente precisa registrar essa atividade aí do espírito. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros, como entendem os ledores da sorte. Pelo que é absurdo, admitir que sonhar com uma coisa anuncia outra. Eles são verdadeiros no sentido de se apresentarem em imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos, são uma recordação. Podem ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Ou a visão do que se passa no momento e em outro lugar a que a alma se transporta. Não tem desnumerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonhos para divertir parentes e amigos do que lhe está acontecendo? O que são essas aparições, se não a alma ou o espírito dessas pessoas que se comunicam com a vossa? Quando adquiris a certeza de que aquilo que vistes realmente aconteceu, não é isso uma prova de que a imaginação nada tem com o fato? Sobretudo se o ocorrido absolutamente não estava no vosso pensamento durante a vigília. Então não tem essa coisa de interpretar. Ah, sonha com isso. Não sei sonhar, trazendo um pouco para a minha área, sonhar com dente. Sonhar com dente é morte. Não sei, não sei se isso tem a ver. Mas sonhar com dente, procura um dentista. Pode ser um aviso de algum problema futuro, mas não tem essa significação que a gente atribui. Ah, sonha com isso. Tem livro de sonhos que interpreta. Ah, sonha com isso, sonha com aquilo. Às vezes não tem significado nenhum, porque para o espírito aquilo pode estar significando muito e para a nossa vida de relação não tem significado nenhum. Então não tem como a gente interpretar o sonho, dizer que a que sonhou com isso, fulano vai morrer. Não, pode ser que não, até porque nós somos espíritos e temos livre-arbítrio. Então não necessariamente que acontece, ah, a pessoa pode sonhar, sonhei que fulano vai morrer. Não necessariamente porque a gente sonhou, é que vai acontecer, pode ser até que aconteça. Quantas vezes, como a gente viu aqui, nós somos ajudados, vem parentes e amigos nossos nos orientar, como a gente já disse aqui. Então é muito misturado, não tem como. É um processo do consciente, às vezes misturado com preocupações que a gente nem tem ainda muita consciência, mas estão lá guardadinhos do nosso subconsciente e que no momento que a gente tem essa liberdade aqui como espírito, aquilo vem à tona. Ou esse pressentimento do futuro, como a gente viu aqui, Deus permitindo, sempre tem que ter um objetivo. Sonhar com isso, sonhar com aquilo, tem sempre um objetivo. E esse, o sonho, na verdade, o sono, é uma atividade do espírito. E os interesses que nós temos como espírito são muito diferentes do que nós temos encarnados num corpo. As nossas preocupações são diferentes. É o que a gente já falou aqui, no plano espiritual a gente faz escolhas baseadas em vidas passadas, baseadas num contexto que a gente tem acesso. E quando a gente reencarna, a gente tem um esquecimento. Não necessariamente porque a gente não lembra ou porque a gente já não viveu. Não, a gente já falou isso aqui. Graças a Deus o esquecimento. Porque se nós já temos dificuldades demais para lidar com aquelas pessoas que nos são próximas, não lembrando com detalhes mínimos quem elas foram, imagina se a gente lembrasse. Aí não ia ter família que aguentasse, não ia ter nada. Não ia ter relação de pai e mãe que durasse, de filho com irmão, irmãos com irmãos. Não seria possível, porque nós não estamos só entre amigos, dentro do núcleo familiar. A gente também está ali encarnado com inimigos, com desafetos. Então é preciso trabalhar. Se a gente está ali passando por aquela situação, a gente tem sempre que ter certo isso. Que nós não estamos ali por acaso. Se nós estamos com aquelas pessoas, são as pessoas certas, apropriadas às nossas escolhas, para nós aproveitarmos essa oportunidade de estarmos juntos novamente para resolver as nossas questões. Ainda bem que a gente não lembra. Vamos lá. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. E quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Então não é só no momento que a gente dorme à noite, não. Todos os momentos em que a gente dá uma queda na nossa atividade corporal, o espírito se aproveita para dar uma fugidinha. Vamos sair um pouquinho, vamos tentar respirar, ganhar força, ganhar fôlego. E às vezes aquela cochiladinha de 15 minutos, de meia hora, que a gente dê. Ou aquele sono também, porque muitas vezes nós somos requisitados. Os médiums também experimentam isso, de às vezes você está num momento desempenhando ali alguma atividade, você sente assim pela aproximação ou pela ajuda que é requisitada. Um sono, um momento que você percebe que a sua atividade abaixa um pouquinho, que você fica mais sonolento. Às vezes é um momento em que a gente se emancipa para poder ajudar um espírito que se aproxima de nós, que está no nosso ambiente, que a gente pode ajudar doando fluidos, fazendo uma prece. Então nesses momentos em que o corpo dá uma descansada, que ele realmente diminui a sua atividade, o espírito se aproveita para se libertar um pouquinho da matéria. Tem-se às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas, e que apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? São o resultado da liberdade do espírito, que se emancipa e goza nesse momento de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. De que servem essas ideias ou esses conselhos, se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo. Mas o mais frequente é que se o corpo as esquece, o espírito as lembra. E a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração do momento. É, ah, mas aqui, a gente às vezes recebe um conselho. Ah, eu durante a noite, eu acordei bem hoje, eu tenho certeza que eu tive com alguém, que eu pude conversar, que eu me encontrei, mas eu não lembro. O corpo não lembra. O cérebro não registra, mas o espírito registra. E no momento oportuno, aquele conselho, aquela inspiração, ela vai vir à tona. Porque isso está registrado no nosso espírito. Pode o corpo, que é o nosso instrumento, não registrar a atividade do espírito. Mas esse conselho, essa intuição boa, ela vai ser usada e utilizada pelo espírito no momento certo. Então, tudo é válido, né? Tudo é válido. O espírito, encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Muitas vezes aprescente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. A atividade do espírito durante o repouso ou sono do corpo pode fatigar a este? Sim, porque o espírito está ligado ao corpo como balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir lhe fatigas. Isso aqui a gente também experimenta com uma grande facilidade, porque tem dias que a nossa atividade como espírito é tão intensa, as experiências são tão complicadas nesse momento de emancipação, que como a gente ainda está ligado, a gente está ligado a esse corpo, o corpo sente. E a gente acorda acabado, sugado, parece, gente, eu não dormi essa noite. Parece que eu estou pior do que ontem quando eu fui deitar, quando eu fui dormir. Mas é porque a atividade do espírito, dependendo da ocasião, da situação, aonde a gente vai, né? Porque a gente aqui, durante a vigília, a gente gosta, a gente fala de ser calmo, de ser pacífico, mas, quando dá a noite, a gente vai realmente, às vezes, procurar o que a gente gosta. Porque aqui a gente ainda pode, né? Dar uma disfarçada. Quando a gente está encarnado, a gente pode ali disfarçar, né? As nossas verdadeiras intenções, mas quando a gente está emancipado, não. Então, às vezes, aqui a gente procura se harmonizar, a gente procura fazer o melhor, mas, se aquela vontade que a gente tem realmente, ela não é sincera, ela não é verdadeira, quando a gente se emancipa, a gente vai atrás do que a gente gosta. A gente vai atrás de confusão. Quantas vezes nós, né? E, infelizmente, isso é realidade, porque nós somos espíritos inferiores. Às vezes, a gente está numa situação com uma pessoa, em que a gente, às vezes, respira fundo, mas a nossa vontade íntima é, às vezes, avançar na pessoa. É, às vezes, criar um caso, é criar uma confusão, é participar de uma discussão, é participar de uma briga. Nós ainda temos a ira, né? Nos nossos espíritos, nós ainda somos muito coléricos, muito impacientes. Então, no momento da vigília, em que nós estamos encarnados, a gente pode segurar, mas quantas vezes a gente não faz encarnado e, quando a gente emancipa, a gente vai atrás daquele espírito para brigar? Quem, alguém aqui... Eu acho que todos nós experimentamos essas sensações, né? Porque, de uma maneira geral, todos nós somos inferiores, todos nós temos inimizades, temos esses defeitos. Então, a gente não briga aqui, mas, quando a gente se emancipa, a gente vai atrás lá para discutir, para brigar. É ou não é? É assim que acontece, porque essa ainda é a nossa inferioridade. Nós ainda somos assim, nós ainda temos esse ódio, nós ainda somos raivosos, impacientes. Então, a gente, às vezes, não resolve quando está encarnado, mas, quando está desencarnado na emancipação, a gente vai atrás lá para tentar resolver a situação. Então, acorda cansada, acorda exausto, porque o corpo sente. A experiência é tão intensa que o corpo, ele registra aquele cansaço, então, aquela sensação ruim, desagradável, que, muitas vezes, a gente levanta no dia seguinte. Do princípio da emancipação, emancipação, aqui, a gente já vai entrar em outro item, que fala das visitas espíritas entre vivos. Do princípio, 413. Do princípio de emancipação da alma durante o sono, parece resultar que temos, simultaneamente, duas existências. A do corpo, que nos dá a vida de relação exterior, e a da alma, que nos dá a vida de relação oculta. É isso exato? No estado de emancipação, a vida do corpo cede lugar à da alma, mas não existem, propriamente falando, duas existências. São, antes, duas fases da mesma existência, porque o homem não vive de maneira dupla. Então, nós somos, sim, espíritos encarnados, que temos aqui um corpo em que nós estamos habitando. Nós estamos encarnados num corpo. Mas não são duas, duas, dois corpos. Ah, um corpo é um, não. É uma existência só. São duas fases. O momento que nós estamos em vigília, que nós estamos em atividade, e o momento que o corpo, como a gente viu aqui, cede lugar para o espírito. O corpo repousa, e nesse repouso do corpo, o espírito se aproveita. E aí, nós temos muitas situações aqui, que falam da transmissão oculta do pensamento, da letargia, catalepsia. É, êxtase, dupla vista, sonambulismo, tudo isso são processos de emancipação da alma, que a gente pode, numa outra oportunidade aqui, estudar. Vamos continuar aqui, ó. Duas pessoas que se conhecem, podem visitar-se durante o sono? Sim. E muitas outras que pensam não se conhecerem, e se encontram e conversam. Podes ter, sem que suspeiteis, amigos em outro país. O fato de visitar-des durante o sono amigos, parentes, conhecidos, pessoas que vos podem ser úteis, é tão frequente que o realizais quase todas as noites. E aí, você... E aí, você... E aí, você...